Edna amada, olha só, nossa Edna Maciel está ao vivo nesse exato momento e ela vai conversar com a coordenadora do Banco de Leite, sabe por quê? Porque neste carnaval você pode fazer o bem sem olhar a quem, então se você está precisando de verdade fazer algo de muito bom neste carnaval, doem leite, porque estão precisando, né Edna? Minha querida maravilhosa, é um prazer estar falando com você, tá? Que Deus abençoe você nessa manhã maravilhosa e quem você estiver entrevistando e eu queria que você me trouxesse mais informações, tem leite por aí ou está faltando mesmo? Primeiramente, bom dia, maravilhosa é você e toda essa equipe do Bom Dia News, do Sistema Dia de Comunicação, que Deus abençoe você também e a todos que estão aí do outro lado da telinha. O que você falou é certo, outro dia estávamos falando lá do EMOP, né, sobre a doação de sangue e medula. E hoje, infelizmente, a resposta que eu tenho para você, Vanuz, é que o tempo é de alegria, é de pré-carnavalescas, né, é de muita brincadeira, mas, nessa época, também as doações aqui no Banco de Leite, na maternidade, dona Evangelina Rosa, está escassa. As pessoas deixam de doar nessa época e nós estamos aqui justamente para falar desse outro ato de amor com a Vanessa, que é a coordenadora aqui do Banco de Leite e nós aqui, enquanto nós vamos conversando com ela e tendo as informações, nosso repórter cinematográfico, o Sérgio Neto, vai mostrar para vocês aqui como é que está o estoque. É assim, Vanuz, o estoque agora, só para vocês terem uma ideia, só dá para 15 dias. Bom dia, quais os outros dados, coordenadora, que a senhora pode nos dar para que quem está lá em casa saiba da necessidade da doação? Então, bom dia, Vanuz, bom dia aos ouvintes. Então, assim, essa rede de solidariedade que nós precisamos ampliar é para atender o nosso bebê prematuro, que está internado nas unidades de alto risco, que são as nossas UTIs. Então, são bebês graves, bebês prematuros e que requerem desse alimento, não só para se alimentar, mas para recuperar sua condição clínica e poder ter alta ou mais... O estoque ideal, a gente está mostrando agora ali um dos freezers com a nossa colega, como é o nome dela? Antônia Oliveira. Com a Antônia Oliveira, ela está nos mostrando o estoque. Olha para vocês terem uma ideia aí das prateleiras. Como é que é a doação? Como é que fica acondicionado? Pode explicar esse processo um pouquinho para a gente? Então, assim, a condição para a doação é a mãe que está amamentando o seu bebê e ela está em condição boa de saúde e isso nós verificamos a partir dos exames. Ele está mostrando como é que o leite é acondicionado depois que ela doa? No momento que ela retira na sua residência, que isso é tranquilo, é possível, ela faz dessa forma, ela precisa congelar de imediato esse leite, nós vamos até a residência dela. Em cadeia de frio também trazemos esse leite e ele fica acondicionado aqui no nosso estoque para posterior pasteurização e controle de qualidade. Aquele ali que ela está mostrando, né? Aquele vasilhame, a gente chama de pote de guardar aquele café, né? É necessário que seja acondicionado num vasilhame desse, né? Isso, muito importante que a única condição ideal de armazenamento é no pote de vidro e tampa plástica. No caso das doadoras, elas recebem o kit completo com frasco, máscara, gorra e orientação necessária para fazer essa retirada ao longo de alguns dias, mantendo na sua residência sempre congelado e depois que chega aqui no banco de leite, esse leite processado, ele fica no estoque e que ele permanece por até seis meses. Então, nosso estoque hoje, ele está restrito. Então, a gente precisa realmente ampliar essa quantidade de leite doado. A gente tem um start, que é o volume de leite que coletamos diariamente. De dezembro até agora, nós tivemos uma queda significativa. Coletávamos 12 litros, 10, caímos para 5, 6 litros. Então, precisamos retomar essa coleta diária para que consigamos um estoque que nós consideramos seguro, um estoque acima de 150 litros de leite para que a gente consiga respirar e atender o nosso prematuro na UTI. Olha aí, muito obrigada a coordenadora Vanessa Paz pelas informações e toda a sua equipe aqui do Banco de Leite da Maternidade do Nevangelina Rosa. Então, você já sabe, você pode doar. Se você pode doar, está dentro de todas essas condições. Faça em casa. Se tiver dúvida também, você pode ligar ou acionar as redes sociais para saber qual é a forma melhor de você fazer essa doação para estocar aqui. Só um minutinho, Vanusa, para dizer aqui o contato, né, para a mãe que está nos assistindo e quer doar. É o 86-994-985120, o WhatsApp, a mãe recebe um tutorial via mensagem de como se processa a doação. E pelo direct, é arroba banco de leite.the. Ótimo, arroba banco de leite.the. É isso, Vanusa. Mais uma vez, o Bom Dia News e o Sistema Dia de Comunicação participando de uma campanha de amor, de doar vidas, né? Esses bebês são bebês que estão na UTI ou que precisam de alguma forma de tratamento, estão internados aqui. Com você no estúdio, Vanusa. Agora, Edna, ainda falando com você, eu fico extremamente feliz de a gente falar sobre esse assunto, porque minha irmã teve bebê e muito leite, muito leite. Às vezes a mãe tem muito leite que chega a jogar fora o leite que tem. Então, assim, é muito interessante falar. Isso, Jorra, como a gente diz, né? Sim, a gente pode falar sobre esse assunto para chamar a atenção que, nesse momento, eles estão precisando. Mas pode ser estocado esse leite? Você pode levar esse leite para lá, tanto para essas crianças que estão precisando, como outras mães que, às vezes, estão lá na maternidade e não conseguem dar o peito para o filho. Muitas vezes passam um tempão aí sem ter leite no peito. Eu, por exemplo, passei, tive alguns problemas e passei quase dois meses com o peito... O meu peito secou, depois que ele voltou. Ele, no início, tinha leite, passei um tempo sem leite, mas ele ficava querendo leitinho ali e, meses depois, foi que voltou ao normal. Então, assim, nesse processo, às vezes você não quer deixar de amamentar, né? E aí é muito interessante, ajuda bastante. Isso. Parabéns, Edna. É sempre um prazer estar com você aqui no nosso Bom Dia. Sempre que possível, eu quero que você esteja trazendo o nosso ao vivo com informações sérias, com credibilidade e que tem tudo a ver com você, que é uma jornalista, sim. Obrigada. Sempre, Genero. Também retribuo as palavras em dobro e estamos à disposição aqui, eu e toda a equipe. E parabenizamos também o programa pela iniciativa de estar sempre divulgando essas doações, atos de amor e informações jornalísticas que o público sabe, quer e acha necessário. Muito obrigada, então. Agradeço mais uma vez aqui a toda a equipe do Banco de Leite. É com você, Vanusa. Um bom dia, bom trabalho. Para nós, Edna, muito bom, né, gente? A gente trazer essas informações importantes e necessárias. Então, vamos lá, vamos lá.